Beleza aí pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01 Hoje a gente vai dar uma olhadinha nessa maquinazinha aqui ó Vou mostrar um negocinho pra vocês aí Ela é uma lixadeira da Bosch, tá? É a GWS 2280 Profissional Pronto galera, ó É que eu tava falando pra vocês Chegou cliente aqui, sempre quando eu paro É às vezes chega um cliente O que que acontece? Ela é uma lixadeira da Bosch, ó GWS 2280 Profissional Agora a gente vai botar ela aqui na tomada Pra poder eu mostrar pra vocês o efeito dela aí Ó, a gente aperta aqui ó Deixa eu ajeitar aqui a câmera, pronto Ó, já não dá mais ó Ela só vai dar aqui ó Se a gente der uma pancadinha aqui ó Então galera, o seguinte O defeito dela tá na chave Agora eu vou ensinar Vocês fazerem aí um Um arranjo técnico Pra você ter fôlego Pra comprar uma chave nova Ou se você tiver aperreado Sai do aperreio aí, beleza? Vou já mostrar pra vocês aí Como é que eu faço aqui Quando precisa Mas o certo é botar uma nova Porque ela é uma chave blindada Mas eu vou já mostrar aqui Agora antes da gente desmontar Pessoal, eu queria convidar você a se inscrever no canal Deixar seu like aí Ativar o sininho Certo? Pra quando a gente postar um vídeo novo Você ficar por dentro Beleza? Vamos lá Vou já desmontar aqui Bom pessoal A gente vai pegar aqui a tomadinha A gente vai colocar aqui no teste Vou ligar aqui no teste Agora eu vou explicar pra vocês porquê Bora lá A gente vai ligar aqui A lapidazinha tá ligada A piloto Os dois Os dois testes Tá aqui Os dois pininhos de teste Se ela Se ela Piscar Tá bacana aí Piscou Pagou Tá vendo? Ó Aqui tá bacana Vamos olhar Vamos ter a certeza Se realmente é o cabo Ou não é o cabo Ó Mas o defeito é aqui a chave Vou apertar aqui Ó Certo galera? O defeito é aí Então o que a gente vai fazer Luiz? A gente vai fazer o teste aqui Ó Pra saber se é a chave Ou se é Ou se é aqui nesse negocinho aqui Lembrando também galera Que isso aqui Isso aqui é dano lá pra quebrar isso aqui Esse cabinho duro que tem aqui Só que não é Bora ver Bora lá A gente vai fazer o jampeamento aqui Não deu Não dá De jeito De maneira Certo? Então o que que acontece? Vamos lá Vamos fazer o teste A gente tirou aqui Bora lá Ó Ó o ledzinho aí A gente vai testar aqui Não acendeu Acendeu no segundo Acendeu Então Significa que aqui tá bacana Como ela Eu vou deixar ela ligada direto aqui galera Ela tá no modo ligado direto A gente vai testar aqui Ó Ó o ledzinho lá Acendeu A gente vai passar pra cá Vermelho Aqui vou segurar do lado de cá A gente vai testar aqui E vai passar pra cá Certo? Testou Testou Não deu Ó Ó Pronto Pronto Já achei um defeitinho aqui Como ela tá passando o contato Ó Eu tô apertando até o final aqui Ó Ó lá Tá vendo aí galera? Parou E esse aqui tá direto Eu aperto Ó Ó Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu soltar isso aqui Ó E esse aqui não dá Ó Só quando ele quer Ó Beleza? Agora o que é que eu vou ensinar vocês a fazer aqui? Com o próprio cabo Eu vou ensinar vocês a fazer um negocinho diferente aí Beleza? Eu vou fazer o que aqui? Eu vou botar o teste pra cá De lado Bom Agora eu vou ensinar vocês Vocês resolver aqui Como eu testei E vi que esse lado aqui é o que tá com defeito No caso é o lado 1 Ele tem a marcação aqui O 1 e o 2 aqui ó No caso aqui é o lado 1, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai soltar aqui ó Vai soltar o fio Todos os dois Vai soltar o cabo aqui ó Ah é gambiarra e tal Bom galera Quem tiver dinheiro sobrando E puder comprar A gente tá aqui Pra passar uma forma de tirar Aquela pessoa Que não tá tendo a condição No momento De poder cobrar uma chave dessa Aqui na minha região A chave dessa Custa de 120 pra frente Quem é que tem 120 todo dia? Né? Mas vamos lá O que que a gente vai fazer galera? A gente vai pegar aqui ó Você vai botar o cabo aqui Vai botar o dedo E a gente vai Vai É Tirar essa capa aqui ó Da borracha do cabo Porque Vou já mostrar pra vocês O que que a gente vai fazer aqui Soltou ó Soltou o cabo todinho Ó O cabo aqui Medir ó Medir até aqui embaixo Você vai Vai Limpar o cabo todinho ó Vou dobrar ele aqui galera Pra ele não ficar É Como é que eu posso explicar? Difícil pra colocar Isso aqui é Isso aqui é Pra sair do prego aí tá? Mas Se você quiser deixar Trabalhar rápido Tanto que Bem aqui embaixo Se você olhar ó Eu acho que não vai dar pra ver aqui ó Ele quis até esquentar Essa pecinha aqui ó Porque as vezes Galera Fica dando curto aí E Além dele ficar Dando curto A máquina Ela fica aquecendo aí E se ficar aquecendo Você já sabe né? Pode dar um prejuízo maior Bora lá Ó Passou o cabo Botei todinho Descasquei Até fazer o que? A gente vai ó Apertar aqui agora galera Viu pessoal? Mas quem não for inscrito aí no canal Convido você a se inscrever Deixar o like aí Ativar o sino Pra quando a gente postar um vídeo novo Você ficar por dentro aí A gente vai prender aqui Pra ficar mais fácil Pra ficar mais fácil a gente manusear Certo? A gente vai botar A gente vai prender aqui direitinho Olha lá Olha lá É aqui assim mesmo Nem sempre é tudo fácil Que nem a gente Queria que fosse né? Pronto O cabozinho já tá preso O cabozinho já tá preso Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai descascar aqui Você mede Médio Faz uma mediçãozinha bacana Aí você Quando você descascar Você vem aqui O cabinho é todo de borracha Qualquer coisinha ele estica Aí você vai vir aqui galera Esse lado que é o 1 Você vai vir aqui Vai dar essa raspadinha aqui Pra tirar essa crostazinha Que fica aqui em cima Porque senão ela não consegue Pegar a solda Beleza? Eu trabalho assim mesmo galera Agitado Meu negócio é Bora, bora, bora Pronto A gente vai pegar aqui Essa pasta Pra ficar mais fácil Pra fazer a solda Você vai botar aqui E vai botar um pouco Aqui no cabo Você vai medir onde ele vai estar E vai botar aqui no cabo também Quando você colocar galera Quando você colocar aí o A solda Ela vai pegar Porque essa pasta Ela é tipo um ácido Que faz a limpeza Ó Pronto Soldou Vamos botar aqui também Soldar logo aqui Lembrando que É legal você fazer uma solda bacana E outra coisa Pra ficar bacana Também Esse cabo aqui é ruim Porque eles são muito empurrachados Pronto Vou voltar aqui Aqui é assim galera Aí Pra facilitar Você vem aqui Bota um pouquinho De ácido Da ponta do cabo E você Dá um pingo De solda Aqui ó Pra Pra ficar bom Porque Quando você for apertar Eita Mas tá quente ainda Ó Você colocou aqui ó Pronto Aí agora galera Você vai vir aqui Você vai medir O tamanho Cortar a pontinha Que sobra Com o ferro de solda Você vai segurar aqui ó Eu gosto de botar Um pouquinho de ácido Que ele já vai esquentar Mais rápido Ó Segurar aqui ó Botar um pouquinho mais De sol De estânio né Ó Aqueceu Porque esse meio ferro Aqui se eu não me engano Ele é de De 30 Sempre tem Sempre tem alguma coisa Pra acontecer Então bora lá É ao vivo aqui Tudo ao vivo E a cor Ó Ó Vem aqui ó Vem aqui ó Pronto Vamos botar o ferrozinho Aqui de lado Agora Esperar esfriar um pouco Aqui Tudo bom Esperar esfriar um pouco Pra gente poder fazer A montagem aqui Bom pessoal Já tá aqui no pontinho A gente faz um Jampeamento Você vai saber Você vai saber Qual dos dois Fazendo teste Ou um ou dois No caso Esse aqui O que tava com problema Era o um A gente fez o jampeamento Agora a gente vai fazer Aqui a montagem Fazer essa montagem Aqui galera Ó Porque Porque Uma chave dessa É que eu falei Pra vocês aí Tá Além de ser cara Se dá pra você Aproveitar Por que não Né Por que não Mas sempre Eu gosto sempre De lembrar o seguinte Encaixei aqui E outra coisa Que eu vou passar Pra vocês Nunca galera Coloque ele batendo Sempre coloque na mão Encaixando 100% Encaixadinha 100% Agora a gente vai botar Os parafusos aqui Quando eu fechar Os parafusos aqui Tudinho Parafusar Eu mostro Pronto A gente já tá terminando De colocar os parafusos Mas aí galera Quem não for inscrito Aí no canal Convido você A se inscrever Deixar seu like Ativar o sininho aí Esse canal aqui É praticamente De tudo Tá Serviço aí Tudo que for serviço A gente tá fazendo aí Ó Bora lá Mas antes De eu colocar na tomada Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Ó O testezinho tá aqui Eu vou ligar aqui Liguei ó Ó Ó Posso bater o tanto Que eu quiser Olha aqui Que soltou Ó Beleza ó Certo? Agora a gente vai colocar Aqui na tomada Pra você Olhar aí Como é que ela tá Tá liberada aqui ó Ó Pronto Lixadeira da Bosch Tá prontinha aqui galera Ó Quem não for inscrito aí no canal Convido você Se inscrever Deixar seu like aí Beleza pessoal Até os próximos vídeos aí Valeu Fui Essa multa doida aí Até os próximos vídeos aí galera Tchau